Há poucas semanas, eu compareci a esta tribuna para me solidarizar com os professores amapaenses, completamente desiludidos nas suas pretensões por melhores salários, melhores condições de trabalho, definição de plano de carreira, em comparação de gratificações que há muitos se mostram justas e de pleno direito. Eu falava na ocasião que me incomoda a insistência com que todos nós nos habituamos de encarar a carreira de professor como sacerdócio e não como uma profissão que guarda em si muito de sigileza, é verdade, mas muito também de suor, de sofrimento, de desgaste físico e emocional. Pois muito bem, lutavam nossos professores e permanecem lutando numa seara complicada e que agora revela o seu lado mais perverso, numa situação de penúria e de insatisfação geral. A imprensa amapaense destacou no último final de semana o que chama de a face oculta da tirania da gestão pública do Amapá, publicado no Jornal da Gazeta. Senhores, primeiro é preciso que se diga que a construção histórica da organização social do trabalho permitiu o surgimento de muitas situações contraditórias. É um longo caminho, desde que homens e mulheres foram conduzidas ao trabalho, assalariado, ficando, portanto, submetidos aos ritmos, normas e rendimentos de modelo capitalista, produzindo assim uma distribuição desigual da riqueza. Apenas ideologicamente, temos um quadro de oportunidade iguais para todos. Na situação dos profissionais da educação, existe um pano de fundo perverso, vil, top, que não nos deixa ver a realidade das escolas e os sentimentos que permeiam o coração desses profissionais na sua lida diária para a função.